Começamos um bocadinho fora da hora, peço desculpas, espero que não haja inconveniente. Temos mais dificuldade em fazer através da conta das artes marciais vietnamitas, mas penso que conseguimos. Vamos começar com alguma atribuição geral da técnica de base. E então, trocando perna. Tchau, tchau. Bocagem baixa direta. Virada para a orelha, movimento do impacto, rotação para ressaltar o ataque. Mais enrotovando. Troca de perna. Direta. Enrotovando. Enrotovando. Respira. Ao cima. Colocagem alta. Fazendo contínuo. Tchau. 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 O que é isso? Bom, já fizemos baixa, já fizemos média exterior, já fizemos alta, são as blocagens menos do viatodal e mais gerais, ok? Vamos agora trabalhar blocagens mais semelhantes ao nosso estilo. Um, dois, três, quatro. Procura acompanhar o ataque do início e lentamente vai desviando a trajetória. Não parar o movimento, mas fazer uma pequena alteração à trajetória para que ele, em vez de nos bater, seja desviado para fora. Não assim, mas na origem do ataque. Podemos usar a palma da mão para defender ou a parte muscular do braço. É exatamente a mesma coisa. Se defendemos com a mão, a mão vem no ataque, se defendemos com o antebraço, é o antebraço parte muscular que defende o movimento do impacto. rápido, respira naturalmente, movimentos rápidos, mas a respiração mantém-se calma. Ok. De seguida, colo do cisto, ok? Esta zona impacta. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pode ser a altura média ou alta. Oito, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok. Ainda com o mesmo semelhante a esta, mas movimentando para o exterior. Esta defendia, o de baixo foi assim, como se fizéssemos um ataque ao nosso ataque, ok? O ataque vem e nós agora fazemos um desvio. O ataque vem e nós desviamos. Desviamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Palma da mão de cima para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Combinando uma com a outra. Um, dois, descemos do mesmo lado. Ok, desculpem. Um, dois, três. Um, dois, três. Pode ser um ataque que não conseguimos suster só com esta mão que é tão potente que venha o outro a ajudar. Ou pode ser um primeiro ataque ou um segundo ataque. Dois ataques ou tão forte que precisamos das duas mãos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre que a mão volta aqui, recolhe e não fica ali. Bem mais difícil. Obrigado o nosso cérebro a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Ok? Depois vem as com ambos os braços. Ok? Ainda como se estivéssemos a fazer aquecimento, fazendo este movimento. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Indo buscar o ataque lá à frente, esmagando entre as mãos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ando and out. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esta massa sobre o plexo, início ali. A outra sempre no mesmo princípio, noventa graves. A altura do, este é o ponto de blocagem. Ok? Já fizemos aqui outro dia e é muito habitual também fazermos com os dois braços. Ação-reação. Ação-reação. Outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ação-reação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ação-reação. Um, dois, três. Planta bem. O cotovelo. Juntar o mais atrás possível e o inverso. Provocar o efeito mola. Puxo e apetece desfazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Descontrar. Um bocadinho de pernas. Sobe o joelho. Sobe o joelho. Depois de subir e estica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não fazer isto. Não fazer isto. Ok? Subir. Perpendicular ao alto que queremos percutir. Um. Um. Apenhar o sítio sem gretas nas tábuas. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descontrar. Braços duplo. Um. Igual. Dois. 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 Há bastante semelhante diversas trajetórias, o que implica que a mão esteja ou mais exposta a um impacto ou menos. Ao outro lado a mesma coisa, proteção, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, voltamos às pernas, uma forma fácil, lateralmente, um, sobe, estica, dois, três, dez, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fecha ao outro lado e leva, estica e volta e volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, o alcismo do um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Relaxa, inspira, expira. A pneia. Ao fazer depois a repetição das técnicas do vídeo, podem e devem fazer várias séries e, de preferência, aumentar sempre a velocidade entre cada uma delas. Fazer dez, depois mais dez, depois mais dez. Vamos trabalhar agora com o teu pé redondo. Vamos ver se eu tenho espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Trocamos de lado. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, sete, oito, nove, dez. Bom. Vamos agora fazer parte do Fouclan de Quine, do Mar do Leão. Começa com algumas destas locais. O espaço é pouco, como sabem. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, 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 sete. Contra o meu desta. Diretamente com o quadro. Um, dois, três, sete, 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 sete. Um, dois. Três, três, a arma, troca de lado, a mesma coisa, um, dois, três, a arma, vem à frente. Esquerda, direita igual, e depois avançamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Já tinha uns treinado até aqui, os corcos colados. Vamos lá. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Esqueçaram? Muito bem Terão agora muitas oportunidades Os que estiverem em casa Sem serem teletrabalho E mesmo os outros Como eu costumo dizer O dia tem 24 horas 8 para trabalhar 8 para descansar E 8 para o resto E o resto Acho que não é difícil encontrar uma hora Ou duas para dedicar à nossa saúde Fazer alguns movimentos Técnicas de ataque Ok Combate esportivo Ganhar distância Trabalhar Ganhar ligeiramente descanso Percutir forte E voltar à posição inicial Ganhar distância Ainda mais longe Forte e longe E volta Distância Trabalho seco E volta E volta Ok Mas alteraste a sequência Legeramente Um Dois E três A perna da frente Ao mexer esta perna Parece que vamos contra-atacar Com o futeco Mas não vamos é Trocar Um Dois Três Quatro Já sabem Sempre A ideia de Fugir Não fazer isto Sem avançar Ganhar distância Ganhar distância Fugir Ok Trocamos Vai 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 E vai No limite Podemos fazer As duas coisas Ou para os mais afoitos Dois pontapés Não é para mim Claro Sequência Para repetir Muitas vezes Cada sequência revés Aumentar A velocidade Ok Repetimos agora Outra sequência Que inicialmente Era encostada A esta Vamos trabalhá-la Só Separada Portanto a sequência Que eu vos ensinei Inicialmente Era Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ok Vamos trabalhar Só esta Um Dois Três Imaginámos o adversário Vire para nós Recuámos Fugimos com a cabeça Parámos O combatente Caímos sobre ele Como estamos curto O cotovelo Ok Acuenta O ataque vem Explode Se o ataque For tão potente Que ele fugiu Vamos lá Alongar O movimento O movimento Ok Ou curto Ou longo Sequências Para repetir Muitas vezes Que ele fugiu Um Deix Depois, quando mais lá para a frente Já estiver em grande forma Juntam as duas sequências Ok Claro que é ligeiramente indiferente Em grande parte da gente Se o primeiro ataque é redondo E o segundo é de baixo para cima Ou se o primeiro ataque é de baixo para cima E o segundo em redondo Ok No momento, quando estamos a combater com alguém Dependerá se ele está com a guarda mais alta E então Entrará primeiro o de baixo Ok De baixo para cima Ou se ele está Mais em baixo Ok E entra Entra o cotovelo Mais alto O braço E sequência Termina Ok E assim E assim ataque de joelho, ataque de joelho, ataque, ataque, bom, vou fazer algumas vezes poucas, mas vocês foram muitas à esquerda e à direita. Bom, ainda com este trabalho, algumas sequências, este lugar mais pronto, poderão ser possíveis, de aplicar em combate, ok? Esta, esta já treinamos, as sequências iniciais também são semelhantes a estas, logo ali, também não é muito aplicável em combate esportivo, mas de seguida, temos quando passamos daqui, para este movimento, acho que há aqui alguma matéria do trabalho, a abertura da guarda, vai abaixo, vai acima e bate lateralmente, ok? Portanto, é a aplicação disto, este movimento aqui serve para uma abertura da guarda, ataques, estou tecendo a cabeça, baixando, chego mais longe e fujo mais com a cabeça, vou atrás, olho e rodo, ok? Algumas vezes, depois temos também, semelhante a este, depois deste movimento, ok? Alto, é semelhante, o que é que se pretende aqui? É que o movimento agora, vá alto e depois curto, baixo, ok? Estávamos aqui, este movimento pode ser uma abertura, olha! Ok? Vai lá acima, protege baixo, vai abaixo e bate. Bom, vou trabalhar agora a sequência toda, para não ficar no esquecimento, depois juntamos o lemachanque, está a voltar o frio. Primeira sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou começar mais atrás, é só para lembrar, depois treina cada uma destas partes, 10 vezes pelo menos, aumentar cada vez mais o ritmo. Até aqui, segunda sequência, direto, horizontal, 1, 2, 3, e aqui, 1 e 2 Ok? 1 e 2 Na sequência fazemos Depois de fazer Lá Lento Respiratório Agora há 20 para Tintan Médio Alto Ok? Combate Certo? Bom Vou repetir Não tem nada que saber Garra Bloque, contra-ataque Ataque Ataque Aqui também já reconhecido Outro escoer Ou menos assim Assim neste caso Começa alto Vai baixo Ok? Portanto Desta sequência Fazemos Dali Alto Rotação Baixo Agora a sequência que treinamos há pouco 1 2 3 Defende Contra-ataque Defende Voltado para vocês 1 2 Novamente a sequência de há pouco 2 3 4 5 6 Curto 7 8 9 E último movimento O respiratório Vou fazer a última vez lento Seguindo sempre as direcções corretas Para que depois possam trabalhar em casa Sem se enganar Seguindo sempre as direcções corretas uh Seguindo sempre as direcções corretas Am Bom, isto é sequência, nas direções corretas, só fiz aqui um pequeno equilíbrio, por causa das distâncias. Então, se conhece o lembra de chá, vou fazer na direção correta. Então, se conhece o lembra de chá, vou fazer na direção correta. Eu julgo-me a dúvidas, vou agora, de uma forma também simples e encadeada, fazer as duas sequências. É um bom método de trabalho. Basicamente, no primeiro temos blocagem e contra-ataques, no segundo temos ataques. E aí? 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 Vamos fazer uma ou duas vezes a parte inicial e depois a parte do meio, que são as mais complicadas. Vamos fazer uma ou duas vezes a parte inicial e depois a parte inicial, que são as mais dobras. Um pouquinho mais. O que é isso? É isso? Eu vou ficar com a esquerda. Tchau. Seguindo. Tchau. 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 Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Movimento. Rápido. A grande. Tchau. 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 Então, vamos lá. Bom, e no que toca à técnica ficamos por aqui hoje, vamos continuar de segunda-feira, e certamente com outros colegas que também deram aula nesta mesma parte. Vamos descansar, desvira, estira bem para cima, relaxa, repete. Não, 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 não. Relaxa. Novamente, espetando um pouquinho mais de espécie. Muito obrigado. E na feira, as de novo artes.